Você, com certeza, já ouviu falar de termos como mercado de carbono, empréstimos verdes e green bonds. Mas você sabe o que eles são e para que eles servem? Fique por aqui porque o Propag vai te explicar agora. Oi, eu sou a Amanda, aqui do Instituto, e agora que você já sabe o que são finanças verdes e por que é tão importante para a economia pensar em estratégias voltadas para a sustentabilidade, podemos avançar um pouco mais no assunto e falar as categorias dos serviços financeiros verdes. E se você não souber do que eu estou falando, eu vou colocar aqui embaixo o link do vídeo em que explicamos tudo isso. Quando falamos sobre finanças verdes, é possível observar uma busca por mudança no direcionamento dos investimentos para ficar mais alinhados com os objetivos e práticas sustentáveis. É por isso que cada vez mais novos produtos e serviços financeiros vêm sendo criados e incentivados pelo mercado. Esses produtos podem ser divididos em três categorias. Serviços de investimento, produtos bancários e produtos seguros. Hoje, de acordo com os dados da Green Finance Platform, os instrumentos financeiros mais comuns estão associados ao mercado de dívidas e ao mercado de crédito. Os que têm recebido o maior destaque no cenário internacional são os instrumentos de dívida baseados em uso de recursos, que são os Green Bonds e os Green Lowers, também conhecidos como títulos e empréstimos verdes. Temos também os instrumentos de dívida por desempenho, SLBs e SLLs. E, por fim, o mercado de crédito, que consiste no crédito de carbono. Agora, vamos entender melhor cada um deles? Os títulos verdes nada mais são do que qualquer instrumento de título de renda fixa, cujos recursos são aplicados exclusivamente para financiar ou refinanciar, no todo ou em parte, projetos verdes novos ou que já existam. Seguindo nessa mesma linha, são encontrados também títulos de sustentabilidade e títulos de clima, que possuem o mesmo perfil e finalidade, possibilitando uma maior diversidade de objetivos para o investidor. Com o aumento da demanda por títulos verdes e a crescente prática de greenwashing, tema que falaremos no próximo vídeo, surgiu a ideia de criar os Green Bond Principles, um conjunto de princípios que seguem um padrão de critérios sustentáveis com a intenção de manter a credibilidade e transparência do mercado de títulos verdes. Ou seja, os Green Bond Principles funcionam como guias disponibilizados para investidores, bancos, fintechs e emissores, com as informações necessárias para avaliar o impacto sustentável dos seus investimentos e fluxos de capital. Agora que já falamos dos Green Bonds, vamos para os Green Lowans. Green Lowans, ou simplesmente empréstimos verdes, são uma forma de financiamento focada apenas em interessados que comprovem o uso exclusivo dos recursos para projetos que têm uma contribuição e impacto direto em áreas sustentáveis. Os Green Lowans também são instrumentos importantes para a preferência das instituições financeiras na hora de priorizar a escolha e empréstimo de crédito para atividades econômicas sustentáveis. Infraestrutura, tecnologia, energia limpa e gestão de impacto são as categorias que mais aparecem na lista de categorias com maiores chances de receber o crédito. Além dos Green Bonds e Green Lowans, que são instrumentos de dívida baseados em recursos, outro destaque importante são os instrumentos de dívida baseados em desempenho. Os principais exemplos são os títulos vinculados à sustentabilidade, ou SLBs, e os empréstimos vinculados à sustentabilidade, que são os SLLs. Os SLBs e os SLLs se diferenciam dos Green Bonds e dos Green Lowans em dois pontos principais. O primeiro ponto é o prazo. Os SLBs e SLLs permitem que as empresas se estruturem para alcançar e se adaptar às metas SG no futuro, dentro de um prazo pré-definido. O segundo ponto é a liberdade de recursos. Enquanto os Green Bonds e Green Lowans possuem uma maior restrição sobre como os recursos serão usados, um SLB ou um SLL não exige necessariamente um destino específico para o capital financiado, oferecendo um leque de possibilidades com finalidades distintas. Para que o uso livre dos recursos e a aplicação de forma mais abrangente não atrapalhe o processo de adequação e transição para uma economia mais sustentável, o ICMA também desenvolveu um relatório voltado para os princípios dos SLBs e SLLs, no qual são utilizados indicadores-chave de desempenho e metas de desempenho de sustentabilidade para o acompanhamento do perfil favorável de crédito do tomador de dívida. Isso facilita o rastreamento de processos ainda em curso e aqueles já finalizados, além de incentivar a utilização correta do capital para evitar casos de greenwashing e perda de credibilidade do instrumento. Vamos resumir então a diferença entre Green Bonds e Green Lowans e SLBs e SLLs. Green Bonds e Green Lowans financiam um ativo já adequado à transição para uma economia de baixo carbono. Os SLBs e SLLs financiam empresas que se comprometem a fazer essa transição, ainda que não precisem explicitar como vão usar o dinheiro. Tá, e o mercado de carbono? Eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre crédito de carbono alguma vez na vida, mas você tem ideia de como ele funciona? Calma, eu vou te explicar tudo agora. Eu deixei o melhor para o final, né? O mercado de crédito de carbono foi criado em 1992 por meio do Protocolo de Kyoto e é amparado pelo compromisso dos países participantes em reduzir as emissões de gases poluentes, em especial o CO2. Hoje, ele é um dos grandes destaques nas práticas das transições sustentáveis. O que faz esse instrumento ganhar tanto destaque é poder precificar as tentativas de redução de emissão de carbono. Isso é conhecido como o sistema cap and trade e o comércio internacional de emissões. Os créditos de carbono pretendem ajudar no controle da emissão de gases poluentes por meio de um sistema de compensação através de uma meta pré-estabelecida. Por exemplo, duas empresas recebem uma meta pré-estabelecida de quanto podem consumir de carbono. A ideia é que utilizem práticas mais sustentáveis e tentem reduzir essa emissão. Digamos que a empresa 1 ficou abaixo da meta estabelecida, ou seja, isso significa que emite menos gases poluentes. Portanto, ela ganhou crédito. Se, por outro lado, a empresa 2 ultrapassou a meta, ela precisará restabelecer as suas estruturas internas ou então precisará comprar créditos de outras empresas. De forma simplificada, a lógica é, aqueles que poluem menos têm direitos a mais créditos. Com isso, hoje, o mercado de créditos de carbono é categorizado de duas formas, o mercado regulado e o mercado voluntário. O mercado regulado é regido pelo acordo do Protocolo de Kyoto, no qual os países têm a obrigação de cumprirem as suas metas de redução. Já o mercado voluntário é destinado a instituições, governos, ONGs, empresas e até componentes da sociedade civil, como eu e você, que espontaneamente decidem se comprometer a reduzir a emissão de CO2. Diferente do mercado regulado, os créditos de carbono voluntários são auditados por uma entidade independente do ecossistema vinculado à ONU. Bastante coisa, né? Todos esses instrumentos são possibilidade de usar o mercado financeiro como forma de promover uma transição para uma economia mais verde. O vídeo de hoje fica por aqui, mas para saber mais sobre finanças verdes e outros temas do mercado financeiro, continue acompanhando o canal do Propag. E para isso, já sabe, né? Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Até mais!